Música Se você está com viagem marcada para Buenos Aires, se liga no nosso roteiro de 6 dias aqui nessa cidade. Foram 6 dias, a gente foi para outras duas cidades, a gente conheceu bastante coisa aqui em Buenos Aires, muita coisa legal que está rechado no vídeo. Então fica até o final que tem muita dica boa, tem dica para você fazer passeio, tem dica para você economizar, tudo que você, como você vai se locomover e espero que você curta. E vamos para o vídeo! Bora! E aqui agora a gente está na saga de conseguir trocar o dinheiro, né? A gente já foi, né? A gente já foi em 3 e não conseguiu até agora. Cada um fala que com certeza a outra troca, a gente chega lá e não está trocando. Agora a mulher falou aqui, certeza que essa que a gente vai estar trocando. Vamos ver, já vai ser a quarta que a gente vai. Ele falou que ia ser a central. Se for ali, tem uma galerinha ali já esperando. Vamos ver, na torcida, hein, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O café da manhã aqui na Confraí, em Real, a gente achou esse lugar maravilhoso. E no fim a gente achou que compensou sim o café da manhã. Ficou cerca de R$50,00 por pessoa, mas a gente saiu bem satisfeita. Ficou cerca de R$50,00 por pessoa, mas a gente saiu bem satisfeita. Bem parecido da onde a gente tomou o café da manhã. Exato, é só um quarteirão daqui, a gente chegou aqui no Belisco. E agora a gente quer encarar ali. Eu vou mostrar a fila que está para tirar foto no Beato. Será que você vai ter paciência para encarar? Não. Já digo. Ai, mas vamos lá. Ai, mas vamos lá. Tchau. 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 Nossa visita aqui no Teatro Colom é agora uma hora, porque todo dia esse horário é a visita em português. A gente já comprou no site com antecedência. O problema é que a gente acabou pelo câmbio. Ficou um pouquinho mais caro, mas pelo menos a gente já garantiu. E os valores variam, porque a época do ano e tudo mais. Então como a gente está aqui bem, acabou de passar o Natal, o Ano Novo. Então foi um pouquinho mais caro. Vou deixar o valor aqui na tela. Antes de toda a temporada aqui no teatro, o Teatro Colom não é um museu, é um teatro com atividades. Por exemplo, hoje temos a apresentação de ballet no auditório na noite. Começando o nosso primeiro dia de roteiro aqui em Buenos Aires. A gente preparou esse dia para fazer bastante coisa a pé, conhecer a cidade, andar em alguns pontos turistas. E só marcou para ir no teatro Colom, que esse a gente comprou com antecedência, porque tinha o horário marcado. E agora a gente está na Galeria Pacífico, que é bem pertinho da onde a gente está hospedado. E aí veio passear para conhecer, então a gente vai mostrar tudo que dá para conhecer andando, no máximo um Uber ou um metrô de distância, para conhecer a cidade e desbravar. Até porque a gente teve que fazer o corre do dinheiro, que vocês viram que não foi fácil. Agora então fica aí, acompanhe, tem muita coisa legal para mostrar. E amanhã tem passeio. E pegar o metrô aqui não foi uma experiência muito fácil para a gente. A gente foi na estação, não tinha nenhuma bilheteria aberta. A gente teve que sair da estação em duas lojas para conseguir comprar um bilhete. E aí nesse bilhete você recarga e aí você consegue entrar. Então isso é um negócio para você ficar de olho também, que a estação está aberta e a bilheteria está fechada. Mas deu certo, custa 48 centavos a passagem do metrô e aí chegou bem rápido. Estamos aqui em uma das livrarias mais famosas e icônicas de Buenos Aires. É a... Ela foi construída no que era um cinema, então ele manteve toda a estrutura e ficou esse espetáculo. E para vocês, também é uma das mais bonitas que tem no mundo? E aí bem, conforme está veuzinho esse banco de... De pedra. Pedra. É pedra. Gente, eu pensei se chover molha, filha mãe, eu não toque. Se chover molha, mãe? Se chover molha. Molha. Se chover molha. Se chover molha. É de pedra mesmo. Por isso que eu disse, rapaz. É de pedra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 E a fila segue crescendo aqui, as senhas começam a ser dadas às dez e meia, a gente chegou aqui umas nove e cinquenta e vamos ver, são, que horas são agora? Dez e vinte. Nossa. O terceiro dia de roteiro começando, a gente já veio aqui pra fila do Dom Rubio, deu pra ver, né gente, uma baita fila, mas a gente conseguiu uma mesa pras três e meia. Como agora é dez e quarenta, a gente vai fazer várias coisas, vai na feirinha de Sant'Elmo e depois volta pra essa experiência. Praça Rosadas tem que estar no seu caminho e uma coisa bem legal aqui de domingo, apenas aos domingos, tem a feirinha de Sant'Elmo, que a gente já vai já já, que sai bem aqui da rua, ali. Mas antes você pode vir aqui na praça, tirar foto com a casa Rosada e aproveitar esse passeio. Aqui também tem mais dois pontos turísticos super famosos, que é a Catedral Metropolitana, que tá logo ali. E tem um outro ponto turístico, que é aquela Casa Bruna. Vou pôr o nome dela, que ela ia esquecer. A Catedral Metropolitana Dá pra acreditar que isso aqui é uma igreja? Parece mais um fórum, uma coisa assim. Vamos ver, dá pra entrar. Vamos ver o que tem lá dentro. Tchau, tchau. 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 E tem uma tirinha, uma vez que eu escutei, que eu adorei, que era assim, ela conversando, eu não sou uma grande fã, mas essa tirinha me tocou bastante, porque ela tava assim falando, ah, eu não entendo os adultos, e a Mafalda dizia assim, você já foi no cinema e entrou na metade do filme? Ela, já, e você conseguiu entender alguma coisa? Não. Então, pense que quando você chegou na vida dos adultos, eles já tinham uma história antes de você. E aí mãe, tá testando aí? Tem que ver qual que vai ser aprovado. Aproveitando pra curtir a fila, né, com o famoso champanhe, o Guga foi ver agora se vai rolar as empanadas, porque essa era a propaganda. Será que ainda tá rolando? Sim, rolou a empanadinha, o Guga foi lá pescar. E aí, mãe? Nossa, duas da tarde, se tivesse de pedra, isso aqui, ia tá uma delícia, tá muito bom. Ah, a gente já tá usando a estratégia de deixar o máximo de estômago pra comer no Dom Julio, e ver se realmente, assim, é tudo que o pessoal fala. O cara colocou um óleo de verdade. 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 O que é isso? É o vazio? O cara que sempre te espera É só ganhando O que abre Beijo na cor, bate a dança feliz Apaixonado de olha E de ano novo A gente veio aqui no Porto Madeira Aqui no Perón de Láguia A gente pagou 130 dólares Pra passar o ano novo aqui Que é tipo um menu completo Então tem buffet Tem bebida à vontade Vai ser até a meia noite E o melhor de tudo É que só fica tocando música Brasil, olha isso aqui Buzardo É que só fica a vontade de ficar Então o momento É que só fica a vontade de ficar É que só fica a vontade de ficar Please help me, help me, help me